Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha para o Passos Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal. E hoje eu vou fazer um unboxing de um brinquedinho super potente. Eu estou falando do iPhone XS Max, como melhor vocês desejaram. Um lindo iPhone de 512GB de memória interna. Só para começar, né gente? Sem falar o tanto que ele é bonito. Já porque não terá mais aquele botãozinho no meio. Agora você vai poder simplesmente ter uma tela praticamente infinita. Vou abrir aqui para vocês e mostrar o brinquedinho. Aqui vem a garantia, tudo mais, a chavinha dele. E o brinquedinho novo aqui, claro que eu já liguei ele para fazer uns testes, uns ajustes. Mas vou mostrar para vocês aqui o que vem na caixa. Vem aqui o carregador, power. E o microfone e o cabo de dados. O microfone também já vem, claro, com a entradinha mesma do cabo de dados, que é para iPhones. Então, top de linha. Todos os produtos que vem aqui dentro da caixa são de ótima qualidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é o brinquedinho aqui. Olha só como a gente desbloqueia ele. Não tem um botão, né? Você tem que fazer assim. Ou vai por face ou pela senha. Deixa eu colocar a senha aqui. E aqui está o brinquedinho novo que eu acabei de restaurar o backup dele. Então, ainda está instalando os aplicativos. Mas já deu uma ideia de quanto que ele é rápido, pessoal. Ele é muito rápido. Responde tudo que você precisa. Você consegue ver muito rápido os aplicativos. E aí, se você quiser fechar os aplicativos, você pode vir aqui e aí vai aparecer os aplicativos aqui. E você pode fechá-los aqui normalmente também. Todos os aplicativos do iPhone já vem padrão nele. Nesse caso aqui ele está vindo um pouquinho mais porque é um backup restaurado. As configurações dele. Esse aqui, essa lindeza aqui. A cor dele é ouro. Ele é o iPhone XS Max. 512 GB de memória interna. Tela OLED de 6.5. Uma baita tela, né? Vocês estão vendo aí. Ele é super resistente aí. Uma tela muito boa contra água e poeira. Então, ele é super resistente aí nesse quesito. Processador. Um A12. Super processador. Ele tem mais de 5 trilhões de processamento por segundo. Pra você ter uma noção. Eu vou deixar na descrição aí. No site da Apple. Esse brinquedinho aqui. Pra vocês verem a descrição completa. Câmera dele. 12 megapixels. E 7 megapixels. A selfie. No caso aqui eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir pra vocês aqui. Ainda estou conhecendo o brinquedinho aqui. Mas olha só que imagem, pessoal. Perfeito. Ele grava em 4K. Então, é um celular muito lindo aí. Eu gostei. Claro que eu não posso ter um poder aquisitivo pra isso. Eu também. Estou esperando aí uma campanha da Apple aí pra me divulgar. 5K. 5K. E vou comparar aqui com vocês agora. O iPhone 7 com o iPhone XS Max. Olha só. Eu vou ficar desligado aqui. Mas o tamanho aparentemente é o mesmo. Só que o 7 tinha um botão e a tela era menor. E agora com essa tela de 6.5 ele ficou lindo demais. E eu tenho certeza que o dono desse aparelho aqui vai ter celular pra muitos anos aí. Pra quem curte tecnologia. E é isso, pessoal. Só um unboxing simples aí. Só pra vocês conhecerem. Olha só. A beleza que ele é. O acabamento dele. Perfeito. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Então, se inscreva no canal. Deixa o like. Fique ligado aí que tem muitas dicas, informações, unboxing e tudo mais aí no canal. Valeu. Fui.